Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, beleza? Então vamos lá, vamos jogar mais uma paixada aqui da UEFA Champions League, como vocês viram no último jogo, estava com a setinha roxa né, por isso que tivemos um empate lá contra o Rian, e o Soshu acabou grudando na gente né, deixou com a setinha azul, mas a setinha azul é bem melhor do que a roxa né, comparando uma com a outra, deixa eu dar um save aqui porque eu estou gravando um vídeo seguido do outro, E é isso cara, vamos lá Que isso cara Vai entender Nossa Que isso, pra quem reclamar com a Andreva? Calma, tu fez o gol mano É, levantou ele revoltado Mas tá lá velho, 1x0 pra nós já, eu nem entrei ainda cara, que time bom esse ali Marcelo velho, que time bom Isso é louco hein, mas tá lá, 1x0, passe do Val Bueno Ah, ele levantou pra reclamar ainda, deixa eu só mostrar, ah não, mas ele levantou revoltado ainda É galera, parece que eu vou entrar agora né, meio despercebido, não sei porque, mas vamos lá Estou escalado como centro avante ali, como vocês poderam ver Acho que é porque o Lucas do Campos está com a setinha ruim também né, então eles meio que quiseram me colocado Mas vamos lá Nossa, não cruzou pra mim Canere com Abdullah Nooo 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 O cara do ouzo Droga mano Ah Estômago muito fácil também cara Para com isso Ah lá, 1x1 golpes de cara Não Não velho Ah, porque eu virei mais uma vez cara, não precisava Boa Canere aqui Vai De cabeça mesmo Ah O B.C.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S Cara chato Ah Droga empate Opa Ih Valbuena, a Valbuena sempre fica correndo reto cara, não entendo nada dele No espaço tu é bom Valbuena, mas tu também Agiliza ai pô Toda hora ele faz a mesma coisa, ele fica correndo reto e tu perde a bola pro cara Só ele que faz isso Beleza, não fui convocado né Não sei por que Mas espero que não Perdemos essa partida ai Vamo lá Eu vou contestar o Renais, eu acho que se fala É assim que se fala o nome dele, não sei Não sei muito bem né Então vamo lá, agora a 13ª rodada da liga Ai ai Beleza, ganhamos a partida pelo menos Ou ai sim Setinha vermelha contra o Saint Etienne Vamo lá velho, vamo ganhar essa partida ai Sempre tá buscando a vitória Como já disse né, o Sushou se afastar da gente cara A gente não pode amolecer enquanto o Sushou não se afastar A gente tá ganhando por título desde essa temporada, isso é bem legal cara Vamo lá então Olha Olha Cent Maximin Nunca ouvi falar desse cara Haha Ah velho, fala sério, deixa eu passar pelo menos Eu sei que nem ia pro gol, mas Deixa eu passar pô Olha os caras são uns... Os caras são bem rápido cara Olha só Nossa, golaço Golaço Nem eu esperava que ia ser gol velho Nossa velho Sim moleque Minha Nossa do céu Haha Olha lá velho Golaço Mas os caras são bem rápido velho Tanto no ataque como na defesa Não sei mais que eu fui rápido pra derribar essa dai mas Tá lá Também o cara deu uma licencinha ali né Porque na frente é bem chato né Mas tá lá velho 1 a 0 em cima do Saint Etienne velho Jogo difícil Pé direito mesmo velho Ah velho Isso é muito rápido cara Como é que pode todo time ser rápido velho É muito estranho Eles chegam numa rapidez ali ó Até um susto velho Esse bote de cobra com os credo Caraca Vai Ah Canerkin Poxa mano O que fazer cara Mano por que eu saí cara Ah você tá me preocupando já velho Tô saindo em toda partida Mano tô cansado não cara Ah fala sério Eu tenho que fazer dois gols pra não sair Ah tô entendendo isso não cara Muito errado isso daí Mano nem tô cansado velho Mas tá lá velho 1 a 0 mas não tô entendendo nada mano Não tô entendendo porque eu tô saindo dos jogos velho E cara Tremendamente Ah sei não hein Tá muito estranho isso aí cara Não começa velho Eu nem tô me cansando velho Pra sair dos jogos assim Estranho velho Você tá louco hein Aí não velho Aí não Tô gostando não hein Ô técnico que isso Parou hein Beleza última partida pela seleção aí Na fase de eliminatória tá Aí mano finalmente nos afastamos novamente do No seu show né Beleza cara agora vamos lá Jogo contra Hmm Contra o Chile né Depois tem contra o Monaco ali Mais uma pela FIFA dos Leagues ó Vamos lá então Jogo contra o Chile aí Mano porque a gente tá com Ah tá eles empataram né então dá certo Deixa eu dar um save aqui né Vamos lá vai partir daí contra o Chile Let's go Beleza Três equipes aí estão olhando Enviaram o seu olheiro Pra ver esse jogo aqui do Chile Vamos lá então Eu tô escalado como meio campo de novo né agora que eu vi Tô mano Ai ai Só que até quando Até quando Konami Não Boa Júlio César Hoje é ele hein Olha o que aconteceu véi Ah simularam a falta Hum Eu não entendi o que aconteceu não Mais de 15 milhões para o final da primeira bateria Mano sim cara Ah não Putz Merda hein O que que tu fez Ígela O que que tu fez mano Nossa deus sorte que não me desanei Ah Quase fez merda hein É eu aqui mano Finalmente voltando fazer gol de cabeça Boa Olha lá mano 1 a 0 Quinto gol véi 5 gols em 6 partidos Olha lá 1 a 0 em cima do Chile véi Isso aí Olha Mas eu direto mesmo Nossa Bola sobe e desce com um efeito insano né véi Muito da hora Esse estilo do Roberto Carlos aí Agora entrou na área Vai Ah Hulk Pelo amor de Deus Já que tu tava Nossa ele foi Ele foi pra diagonal pra baixo Pra chutar pra diagonal pra cima Muito bom Olha só véi Olha só Acho que tu tá no mesmo canto que eu tava indo cara É muita burrice só véi Só isso Olha só Bola pro Maio Quase que eu faço mais um mano Ah Vai mano Ah véio Coelho chato assim Olha só monta de gente véi Olha só a tonha de chilenos véi Pensa um lugar só Vai, moleque Ah, demorei Demorei não, a gente tem muito desinatado Podia ter dado mais um passo Ou não, os caras iam chegar já Ah lá, mano, mais um gol de cabeça Ah, é a única forma, velho Tá dando, né Boa, seis gols aí Em seis partidas pela seleção, hein Aí sim, mano Mesmo sendo no meio campo Ah lá Boa, cruzou certinho agora Tomou, mentira Filho e César aqui, fala pra ele Vai Vai, deu as costas Bateu pro gol Vai, vai, Hulk, finalmente Ah, não falo nada, né Mas tá bom, velho Essa partida não tá valendo nada mesmo Já sendo classificado faz tempo Vamos lá então, próxima partida aí Beleza, vamos ver aqui a mensagem dos olheiros, né Fiorentina Provavelmente não estaria os melhores dias Mas mostrou alguns raros brilhantes A Jackson também falou a mesma coisa O Arsenal também falou a mesma coisa Nossa Mano, acho que é a primeira vez que estamos jogando nesse estádio Lowes aqui, né Ah não, não é a primeira vez não Mas é bem da hora esse estádio aqui É o estádio próprio, né Do Monaco Acho bem da hora Acho que é um dos melhores estádios que tem aí no jogo, né Mas vamos lá então, cara Jogo contra o Monaco aí Partida fora de casa Espero que dê boa, né E é isso aí, vamos lá, velho Nós estamos invictos, cara Tanto pela seleção como ali Marseille, né Vamos lá então, velho Joguei uma, duas, três partidas que eu joguei, né Quatro, cinco Ok, vamos lá então Sete amarelo e partiu, velho Toma é que eu não saia desse jogo, velho Não estou estranhando muito O técnico está me tirando Né Eu não entendi o que está acontecendo Mas vamos lá, velho Partiu Boa Está lá, velho Fez uma viradinha só para a diagonal Sei lá, velho O gol que importa é um a zero Finalmente Marcando o início do jogo Velhos tempos, né, velho Ó, Tualan está jogando ainda, velhão Sei lá Pancada Boa Debeu que feliz não ficou na frente, velho Uh Cadê o mono Quem é o mono que está perto de mim, hein Oh Tá lá, velho Mais um golaço Fora de área de novo Que isso, mano O cara passando a mono na minha bunda ali, mano Sai fora Cara, dá uma cutucadinha de levinha Acho que não senti não, né É isso Sai daqui, mano Tá lá, dois a zero Olha já Vai falar hat-trick agora Ah, mano Já está andando mole Vou arregaçar mesmo, mano Ó, ó Ó Boa, mano Perdeu ou tomou, velho Lucas Ocampos Minha, nossa É, Romero Acho que hoje não vai dar pra tu não, hein Tá lá, velho 3 a 0 O Biotomo, mano Aí sim, hein Hat-trick, moleque Os três gols foram iguais, velho Mesmo tipo Inclusive o primeiro e o terceiro, né Acho que foi do mesmo local 4 a 0 no primeiro tempo já, hein Caraca Agora eu estou bravão, velho A joga deles é bem fácil de passar, cara Tá lá Coitado deles Bez a zero Agora o coleiro que é pra me olhar não tá olhando Oh, apelou Tá aguentando, né Não consegue, né Easy Mate Meeting Já vamos substituir já E aí Olha só, velho Estão apelando no carrinho Não tá aguentando, não Cuidado, hein Tula lá Pé direito Quatro gols, mano Caraca Pra que agredir Pô, agora podemos dizer que o nosso personagem está completo, hein Agora sim está completo, velho Nosso personagem Mas tá lá, velho 5 a 0, hein E aumentando a goleada Que isso, mano Por que o meu boneco bateu todo cagado Entendi, não Ela bateu todo cagado Mas tá lá, mano Quinto gol Minha Nossa Quinto gol na partida, velho É pra aplaudir de pé, mano Destruiu Mônaco, velho Destruiu Pegou o jogo de 10, mano Você tá louco, hein Olha lá, mano 6 a 0 Maior agulhada do rumo estrela Atualizada, hein Beleza, velho Tá aí, 6 a 0 Em cima do Mono O que esperava ser um jogo Bem Como é que fala Como é que fala, velho Como é um jogo assim bem Bem travado Bem empacado Nem empacado, não Parelho É, isso que eu quis dizer Será que ser um jogo bem parelho, né Porque o Mônaco é um time de nível francês Muito forte Nível Nível PSG E velho Marcelo, né Mas Talvez isso tenha sido só no início Do rumo, sei lá Agora deve ter Deve ter um time meio fraco Assim e tal E agora que o Jimmy Rodrigo Não está mais jogando aí Nem o Falco Garcia Mas tá lá, velho Aí, precisão 91, cara As coisas aumentam muito rápido Precisão de remate Beleza Tudo ok, velho Beleza, galera Última partida do vídeo Aqui Afinalizar com aquela OneFa É, mano OneFa Champions League, mano Minha, nossa E nos afastamos do Socho Que o PSG tomou seu lugar, né Vamos lá, então Partida contra o Tret O Rete Até agora não sei bem O que fala o nome desse time, né Mas já tivemos bastante progresso Essa temporada, cara E ainda nem chegou na metade, tá ligado É por conta da seleção também, né Mas vamos lá, velho Olha que nem começou a Copa ainda Eu tô bem Empolgado pra começar A Copa da França, tá ligado? Não é a Copa do Mundo, não A Copa da França Mas essa temporada Vamos ter belos jogos aí Espero bastante, pelo menos Ver belos jogos aí Mas vamos lá, velho Partiu Vai Ah, quase que dei uma Assistência sem tensão Boa, sei De passar não Se ele arranhou pro Zuello Tava jogando Eu não sei qual o time Ah, sei mesmo Lembra que ele fez um golaço Uma assistência bem da hora Uma vez na Liga Holandesa Tá lá, mano Pancadaço Venha pro alto O goleiro não pegar, hein Valeu, Candreva Pela assistência Tá lá, mano 1 a 0 Os 28 minutos, hein Nossa, chegando a fazer esse gol A gente tá marcando Mas tá lá, velho 2 a 0 Virei tocar, mas É que não confiei, não Tá vindo pra cima de mim Tem que se afastar Pra eu tocar a bola Sei lá Nem se afastar Eu consegui passar, hein Aí sim, ia me culpar Por que não tinha tocado, não Mas tá lá 2 a 0 Ah, é pra tocar, mano Nossa, dedo nervoso Não tocou Essa porcaria, velho É pra ter tocado aqui Eu perguntei o triângulo Não aceitou Ah, velho Palhaçada, hein Vou tocar pro O Lucas Ocampo Palhaçada, hein Os caras tão querendo, hein Olha só Quando a gente não entrega a bola fácil assim Que os caras tão querendo mesmo Tomou O Taro Talahastriki Mais um, velho Uh Elástico pra cima do cara Num nível de pra cima Tomou Tomou Olha lá Vou levar a bola pra casa, hein Olha lá, velho 3 a 0 Em cima do Trech O Trech Não sei falar no nome desse time, mano Tá bom, velho 3 a 0 Um ótimo resultado Hot streak também, mano Mas bom, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like Seu favorito, mano E é isso, cara Tamo junto Muito obrigado aí Mano, feed do Marcelo Tá insano aqui no canal, tá? Acho que é isso mesmo Que tá fazendo crescer Mas, na verdade, também Depois daquela live do GTA Que o Will fez no meu canal, velho Mano Cresceu bastante o número de inscrições Tá? Tem 12 a 3 inscritos só naquela live, mano Mano, que agradecer geral mesmo, tá? Que se inscreveu aí no canal Seja bem-vindo aí Todo mundo Pode esperar muito conteúdo aí GTA, PES Qualquer outro tipo de jogo aí Que eu trago no canal Que sempre vai ter, beleza? Se você quiser sugestionar um jogo aí também Pra eu estar trazendo, né? Vou estar trazendo aqui Acho que logo depois de editar a Sandra, né? Quando terminar Eu vou trazer alguns jogos novos, né? Ah, por enquanto Eu não sei esses mesmo Enquanto eu não tenho um PC Tão bom, né? Ah, bom, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Até a próxima Ah, e não esqueça de participar Participar Não esqueça de passar No canal do Louco para o PS2, hein? É na descrição, beleza? Então é isso aí Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Tchau Tchau